E aí, lá da esquerda, lá da esquerda, gente. Caraca, nem deu pra começar aqui. Fala, galera, gente. Nossa, já era. Caralho, mano, que grasseira. Nossa. Comem, 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 comem. Bandagem aqui, porra. Tem bandagem, tem vida, tem... Aqui, ó, qualquer coisa, joguei. Abaixa muito rápido a vista de tomar danos. Toma aqui, ó, gente, a pistola. Joguei. Toma a pistola aqui, ó. Beleza, manda aí. Fala, galera, gente. Problema área, bem-vindo a mais um vídeo aí. Vai ser tenso esse episódio. Quem não viu o último aí, galera, meu Deus, a playlist vai estar na descrição sempre aí. Porque, meu Deus, chegou de noite e 50 subicos vai vermelho do capiroto quando entrar em nós, mano. Né? E aqui, né, já tá continuando, então... Fudeu, bye-bye, viu? Vamos pegar o carro? Vamos. A gente só veio até aqui pra encher o cantinho de água e tomar. Vai de carro mesmo? Vamos de carro. Não, vamos, na verdade... É, vamos nessa rede. Vamos pra direita agora. Vamos. Deixa eu ficar perto dos prédios lá, aqui pra esquerda. Como é que tá gasosa, hein? Como que liga a luz aqui, o negócio? É, no mouse, clica do mouse direito, eu acho. Deixa eu ir freando aqui. Parece que o carro tá com a sirene ligada. Nossa, vamos andando aqui, vamos andando, vamos andando. Já tá vindo, já. Volta, vai. Não, você me largou no carro. Eu vou ter que bater lanternada, meu. Caraca, que isso? Nossa, eu. Nossa, assustei, mano. Corre, vai. Corre, rapaz. É uma cilada, Bino. Caralho, meu amigo subindo. Eita, porra. Ai, meu Deus. Mano, o zumbi aqui é o quê? Imortal? Vai, gente, vai, gente. Nossa. Tomara que não tenha atraído mais. Tá vindo zumbi. Tem um ali dentro, ali, ó. Eu não sei da onde, mas eu escutei barulho de zumbi vindo. Não, não tem, não. Tá susto. Só se ele vir da montanha, aí fudeu mesmo. Vai ter que um fazer a cobertura pro outro aqui, que bagulho tá tenso. Olha aqui. Não, mano. Olha na rua ali o tanto que tem. Vamos pra direita aqui nesse predinho aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Galera, valeu todo mundo que assistiu. Vamos encerrar esse episódio aqui. A gente continua de dia. Ah, não. O time dei aí já era, mano. Né? Morre, morre, morre. Olha o som dele. É do zumbi... Do zumbi. Do mega zumbi. É. Do zumbi. Mano, o foda disso aqui é que é quando você tá matando esse daí e começa a sangrar, a vida desce muito mais rápido. Muito mais rápido. Ai, meu Deus, cara. Ai, tem zumbi vindo já aqui, ó. Então vai pular a janela aí atrás, cuidado. Nossa, eu vi, eu dou um... Eita porra, o que foi isso? Tá vindo de algum lugar, cara. Tira esse aqui daqui de trás. Não, ué? Ele entrou na casa, deve ter bugado na parede. Tô vendo, ele tá comendo alguma coisa. Ó, nossa, o carro tá inteiro ali. Deixa eu entrar aqui pra ver. Ai, caralho, que achei? Nossa, você me mordeu, me mordeu. Mata ele, mata ele, vamos morrer. Matei, matei, matei. Tem bandagem, tem vida? Tem, 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 tem. Você marcou a sua cama lá no carro? Sim. Cara, mano, de noite não dá, ele tira muita vida. Tipo, de noite dá, noite de lua cheia não. Eu tomei um dano, eu tirei, tipo, perdi uns 30 de vida fora o sangramento que é muito rápido. Ah, meu Deus, tem zumbi vindo, se prepara. Tipo assim, a gente não consegue nem entrar na primeira casa. É, mano. Se eu tivesse com a faquinha branca, tá de boa, mas tem que ficar com a lanterna, que tá muito escuro. Pior, né? Eu tenho que ficar com a lanterna. Segura aí, segura aí, aguenta aí, aguenta aí. Só da cobertura. Vou ver se consigo... Caraca, troca a arma aí, por favor. Vai colocar a lanterna na arma? É? Não, não tem como, né? Se tivesse armado, hein? Não, tem o sign light pra colocar. Só que a gente não achou ainda. O que eu ia fazer? Eu esqueci. Probleminha mental que você tem. Ah, eu ia comer. Tô com fome. Eu tô com 81 ainda. Olha o meu prédio lá, o tanto que tem, mano. Eu queria saber. Achei um terno. Simber Wolf. Bora, gente, bora. Eu ia trocar de arma, mas não tem bala pra essa arma aqui, eu vou abastecer a minha outra. Se aparecer zumbi aqui, eu saio pulando que nem doido. Eu pulo do prédio. Achei mochilo. Vai, vambora, cadê você? Você subiu? Eu tô aqui dentro. Tem zumbi vindo, não sei de onde. Eu sei, eu tô vendo só ele mordendo alguma coisa aí. Aqui. Aí? Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, a porra, desista da vida. Vai, vamos pra onde e por onde. No último, vamos nessa construção aqui, que a gente não conseguiu matar bastante e tava aqui. Vambora. Acho que é mais fácil pegar esse carro aqui, ó, e sai limpando essa reta pra nós aqui, ó. Ele tá vindo, tá vindo. Ih, tem três, fodeu. Pega o carro. Pega o carro. Você pega? Eu pego. Vai lá, vai na sua fé. Valeu, valeu. Vamos matar uns aqui na frente aqui também. Beleza. Se bateu o carro, fodeu. Cuidado, cara. Ah, não, 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 não. Não faço comigo, não, pô. Absento. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Volta rápido. Tem bastante aí? Tá. Eles tão presos, tão presos, tão presos. Tão dentro da obra. Caralho, soltei o carro. Calma aí. Ô, conserta o carro aí, tá quase explodindo, a gente não pode perder esse carro não. Zumbi deu um dano só, mano. Deixa eu consertar aqui. Tem zumbi vindo, só fica esperto. Se vier aqui, eu aviso. Consertar esse negócio logo. Nossa, tá impossível sair do início da cidade. Eu falei assim, eu vou limpar um pouquinho ali, né? Limpa em pouca nenhuma. Dá nem pra chegar na esquina do seu Zé ali. Escutando zumbi, tem algum zumbi vindo além desse? Não, só tem aquele prédio no lado direito aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá bugado. Tenta segurar ele aí. Dá pra matar ele aí? Dá. Tem um vindo aí, do lado. Cadê? Ô, viado, ele que bateu no seu zumbi vindo, Zumbi. Claro que isso é viadagem. Morreu, morreu. Vamos acessar a viadagem, hein? Nossa, que dó. Tem alguma coisa aí, ó. Deixa eu ver o que é. Vamos limpar aqui logo antes que expõe. É o macaco. Eita. Tem um vindo aí, já. Aqui no prédio, pelo menos, ele não vai chegar, pô. Olha no outro prédio do lado direito aqui, gente. Olha o tanto zumbi que tem ali. E tão vindo pra cá ainda. Ele viu a luz. Que filha da... Isso aí, vai virando a luz pra ele, vai. Ele tá indo atrás de você mesmo? Ai, meu Deus do céu. Isso aí tá embaixo? Tô aqui em cima, cegadinho. Eita, porra. Aqui embaixo, gente, ó. Sério? Tem muito? Não, só vi o zoinho vermelho ali. Deixa eu descer aqui pra ver. Vê por onde que eles estão indo. Não, eles desceram. Ele tava subindo, mas desceu. Acho que eles estão tentando ir na onde eu tô. Vai ganhar XP extra se ficar vivo? Não. Eles estão aí, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, uma rede de zumbi, gente. Nossa, vamos usar ela, então. Desce aí, desce aí. Eu tô tentando pegar a marreta. A marreta. A lanterna. Caralho, que medo. Olha lá. Eu tô indo aí. Cadê você? Desce aqui, ó. Vem pra reta da grade aqui, ó. Vê se nenhum deles vai vir pro meu lado. Eles estão seguindo você, pô. Vem pra reta da grade aqui e vira. Agora vem pra reta da grade aqui, ó. Ih, ficaram presos lá em Badescão. Ai, meu Deus. Olha ali em cima do prédio? Sim, eu falei pro senhor. Olha lá os seus verminhos, dois lá, ó. Olha lá, dá um tchauzinho. Vai se ferrar, zumbi. Olha, eu vou chamar eles pra cá. Vou bugar eles aqui na grade, ó. Um escapou. Um escapou. Você é louco, cachorreira. Mata eles. Maralho, mano. Agora sim, eu vou preso. Aí, galera, uma dica pra vocês, ó. Como matar zumbi com o ar vermelho. Prende eles na grade. Né? Olha a galerinha dando tchau lá. Só tem um. Cadê o outro? Vou botar no cantinho ali, ó. Olha lá. Tchau. Tchau pro vídeo. Aqui, ó. Matamos aqui, ó. Preso. Caraca, mano. O bagulho aqui tá tenso. Olha isso. O barulho que você escuta aqui é o pior. Tem dois aqui ainda. Não, tem um só. Tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais. Fica pra eles aqui na grade, ó. Fica esperto com as costas aí, ó. Tem dois aí. Bateu na grade, pô. Você começa a bater na grade, depois destrói, né? Aí foca, aí dois juntos ainda. Ah, velho. É muito azar isso acontecer. Vamos entrar aqui? Vai, vambora. Tá vindo aí, cuidado. Vai ali, vai ali, vai ali. Vamos ver se a gente engana um bobo ali. Não, esse aqui não dá. Ele tá muito longe. Você é louco, hein, cachorreira? Ufa, um bama ali. Vamos subir. Pior que tem um monte aí dentro ainda. Eles vão ver a gente. Tem ali, ó. Eu tô vendo aqui já. Olé. Você é louco, hein, cachorreira? Agora dá pra matar. Ó, tem um olho lá de direita e esquerda aqui, ó. Na frente ali. Vamos entrar aqui na livraria aqui, gente. Cuidado que aquele lá já vai sentir a sua presença aí. Ela tá vindo já. Eita. É de longe. Nossa, é muito longe o range dele. É a lanterna que eu trai nesses viagens. Ah, tô sangrando. Ajuda, 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 ajuda. Você mata? Matei, matei. Tá com os remendos logo aí. Aí, tô salvo. Tio que tem de boa aqui dentro. Nossa, se der um tiro aqui agora, hein. Devia spawnar mais itens, já que tá hardcore essa porra. E tem zumbi com o zumbi vermelho. Concorda. Porra nenhuma aqui dentro. Vamos passar nas casinhas? Cheio dos livros. É o jeito, né? Não dá pra subir. Ali na frente tem dois carros. Nossa. Ela me viu. Sério? Cadê? Dentro ali. Nasceu daqui atrás. É louco, hein, cachorreira? Vem, vem. Ai, que raiva, cara. Já é difícil usar energia no negócio aqui, ainda erra. Eu acho que isso aí... Vamos fazer... Ah, foda. O que vai falar desse jeito? Nessa primeira casa... Cuidado, cuidado nas costas. Continua, vai rápido. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Nossa, tem um golpe em cima da janela ali. Nossa, vou morrer. Mordeu de novo? Mordeu de novo. É, tá meio escuro ainda. Quero tirar a lanterna logo da mão pra ajudar. Deixa eu pegar a da rosa de uma vez. Pega a da rosa, mano. A rosa é o meio da sua vida. Aumentar mais, que bobo. A rosa já vem com o Mertiolat já. E não arde. E não arde. Olha, só dois zumbis vindo aqui, cara. Continue, vai. Sério? Eles tão vindo em mim. Eu vou ajudar você a matar, pô. Tem uma touca de Papai Noel aqui, gente. Sério? Nossa. Você é louco, cachorreiro. Tô tentando, mas ele corre muito, mano. Não, é pior que me acertou ainda. De novo, gente? Lá se vai toda a bandagem que eu tinha. E essa touca de Natal aqui? Regadão. Deixa eu usar ela, porque o meu amigo tá muito estranho. Nossa, foi... Mais uma bandagem rosa que você vai precisar. Agora eu posso usar a faca, tá? Muito claro agora. Tá acabando o dia, tá acabando o dia. Tá acabando a noite de lua cheia. Vamos subir aqui antes da escada maluca aqui? Tô aqui, do Papai Noel. É Natal, cara. Sim. Quando sumir o símbolo dos zumbis ali, a gente encerra esse vídeo. Nossa, caiu outra touca aqui em cima. Nossa, deixa eu ver se eu tenho. Vou pegar essa touca aqui. Eita porra! Dá pra subir por aqui, gente. Sério? Cuidado, não quer esperar acabar a noite de lua cheia, não? Eu acho que não tem zumbi aqui dentro, não. Vamos lá, vamos lá. Achei cama. Ah, se armou. Já põe no carro, já. Galera, esses lag que dá aqui é porque a cidade é muito cheia de zumbi. Cadê a cama? Tá comigo, peguei. Ah, tá. É com calma. Eu acho que não tem nenhum zumbi aqui. Acho que os que tinha, ele saiu pra matar a gente. É. Olha lá a urna eletrônica ali, ó. É, sei lá. Vou olhar o cachorrinho. E os zumbis... Aqui não tem porra nenhuma. Só tinha uma cama lá em cima, só. Quase que a gente morre pra nada. Acho que é mais fácil não ir por trás ali mesmo, a gente. Sim. E já que tem as escadinhas ali, já não evita de pegar zumbi na rua. Ah, já que tá nascendo o sol aí, vai ficar tranquilão? Já manda um tia aí pra galera, vamos encerrando o vídeo aqui. É, galera. Te valeu aí sobreviver, malditos zumbis com os olhos vermelhos malditos. E não esquece de apoiar a série deixando aquele like aí. É isso aí, galera. Valeu a todo mundo que assistiu aí. Como se tu falou. Like favorito aí se curtiu o vídeo. Se não for inscrito, se inscreveu pra receber mais vídeos. A playlist da série vai estar na descrição. Se você não viu os vídeos anteriores, confere lá. E por enquanto é só, vamos partir pro próximo episódio que é do canal do Abcinto. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. E partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho